A época passada de Jonas foi sinónimo de golos. Muitos golos. Ao todo foram 37, 34 na Liga Portuguesa. Este último registro valeu a Bola de Prata, prémio entregue pelo Jornal da Bola e que o brasileiro recebeu pela segunda vez na carreira. Significa muito trabalho, muita dedicação, muitas horas aqui no centro de treinamento e acho que significa cumprir aquele objetivo que eu tinha no início da época passada. Então foi cumprido com muito sacrifício e, como eu disse anteriormente, com muito trabalho. Jonas foi o melhor marcador do campeonato pela primeira vez em 2015-2016. Apesar de ter marcado menos dois golos na época passada, a preferência vai para o desfecho coletivo obtido na segunda temporada no clube. Eu acho que a primeira, porque juntou também de termos conseguido vencer o campeonato. Então juntou com aquele ano que eu fui também o melhor jogador do campeonato. Mas claro, prêmio é sempre o prêmio e as duas foram muito importantes para mim. Mas se eu tivesse que escolher uma das duas, eu escolheria a primeira porque a gente sempre vai em busca daquilo que a gente não conseguiu. E a segunda, claro que por eu já ter conseguido, também tem a sua importância. Mas com esse gostinho aí de a primeira eu ter saído campeão também, junto com o coletivo também. Acompanhado, ou sozinho na frente. Seja em 4-4-2, seja em 4-3-3. Jonas não perde a capacidade de marcar. Apesar de se ter sagrado o melhor marcador a jogar nos dois sistemas, o papel muda um pouco dentro do campo. Olha, eu acho que assim, mudou mais o sistema, mais o sistema em relação à equipe. Em termos individuais, para mim não mudou muito. Porque eu sempre estou próximo do gol, eu sempre procuro estar próximo da baliza para fazer os gols. É claro que jogando 4-4-2, com dois avançados, a gente também tem que compor sem bola, meio campo, ajudar na marcação. Com essa formação, talvez, em termos defensivos, diminua um pouco o meu trabalho. Porque você também tem mais jogadores no centro do campo. Então, acho que é mais coletivo. Porque individual, os movimentos que eu tinha quando eu joguei no 4-4-2, é o que eu tenho também jogando no 4-3-3. Claro que no 4-3-3, com uma proximidade mais do gol, mas os movimentos, eu procuro sempre fazer os mesmos que eu sempre vinha fazendo, independente do sistema. Tem que haver aquela adaptação, né? Mas foi muito rápido para mim, até me surpreendeu. Porque durante a temporada, durante a minha carreira toda, eu sempre joguei de segundo avançado. E a partir da temporada passada, em uma conversa com o nosso treinador, ele optou por me colocar mais à frente e me dando mais liberdade próximo do gol. Para que as bolas pudessem chegar mais, não só pelo meio do campo, mas pelas laterais também. Tendo mais a proximidade dos companheiros. E isso, ele deixou bem claro para mim que ele gostaria que eu ficasse mais próximo da área. Porque, claro, no 4-4-2 eu recuava um pouco mais para criar as jogadas também. Inclusive, acho que na época 2015-16, eu dei muita assistência. Acho que foi o ano que eu dei mais assistência, se não me engano, 18. Sendo que a temporada passada eu já não dei tanta assistência, porque eu já estava ali no último terço do campo para arrematar. Então mudou um pouco isso, em relação a essa liberdade que ele me deu e que, para mim, naquele momento, eu acho que era importante. E que, de uma certa forma, eu fiquei muito grato. Independente do sistema, eu estou me adaptado aos dois. Mas não é porque eu só estou jogando com um atacante, seja eu, seja o Seferovic, seja o Castilho, seja o Ferreira. Eu, particularmente, não me vejo sozinho, vamos dizer assim. Ou precisando de um companheiro para... Não, eu acho que, inclusive, eu fiz mais gols jogando nessa função do que, propriamente, com um outro companheiro. O que muda mesmo é o número de assistências que eu vejo. Agora eu já não dou tantas assistências, porque eu não abaixo muito. Não tem necessidade de abaixar, porque se eu abaixar com um, já não tem ninguém ali, entendeu? Então o Mício sempre fala para mim. Porque também eu tenho aqui na minha mente baixar, de querer tacar a bola e tal. E ele sempre fica pegando no meu pé em relação a isso nos treinos, até mesmo nos jogos. O Jonas não desce muito, não baixa muito, porque a gente já está jogando numa formação que é para você estar mais ali para o último remate. Então isso foi importante para mim também. E eu me adaptei rapidamente a isso. Então eu não me sinto assim por estar jogando com um sozinho. Acho que eu me adaptei bem. Se surgir a oportunidade, Jonas vai lutar por vencer novamente o prémio de melhor marcador. Contudo, o brasileiro pretende desfrutar jogo a jogo. Olha, confesso que o objetivo de ser artilheiro do Campeonato Português eu tinha em mente desde quando eu cheguei aqui. Hoje, como você mesmo disse, já conquistei duas vezes. Hoje talvez não seria o meu primeiro objetivo esse. Talvez nas outras anteriores, sim. Mas hoje, por eu já ter ganho, por eu estar em um momento diferente também, talvez isso não torne uma prioridade para mim neste momento. Como eu também fiquei no início da época afastado por lesão, o objetivo meu agora é jogo a jogo, sabe? Foi diferente das outras anteriores, que a maioria eu iniciei e terminei jogando, né? E acho que eu consegui este prêmio foi fazendo isso, iniciando e terminando jogando a maioria dos jogos, ou quase todos os jogos do campeonato. Essa temporada já está um pouco diferente, mas claro que nós atacantes sempre temos aqueles objetivos, mas um pouco diferente dos anteriores, que é jogo a jogo. Agora, nesse momento, o que eu penso é fazer o meu melhor, fazer gols a cada jogo. E se lá na frente a gente ver que está nessa lista aí, a gente vai brigar, mas não é uma prioridade neste momento. Eu tenho que desfrutar agora do meu momento, eu sei que em algumas temporadas anteriores eu tive algumas lesões graves, não foram lesões musculares, mas sim lesões graves mesmo, e que também, de certo ponto, isso acaba afetando rendimento, acaba afetando você também ficar fora de alguns jogos. Então, acho que essa temporada eu estou tendo objetivos mais curtos. Então, acho que esse é o que passa na minha mente, hoje na minha cabeça, é mais ou menos isso. A lesão afastou de grande parte dos últimos jogos. A temporada passada, o defesa foi diferente, com propostas de outros clubes, mas Jonas seguiu o coração. Já terminou a temporada passada um pouco estranha para mim, né? Não jogando, eu voltei só no último jogo contra o, se não me engano, contra o Moreirense, né? A gente venceu e tal, e ali eu, de uma certa forma, eu senti ainda um pouco a minha lesão, mas eu queria jogar, era o último jogo, eu estava disponível no clássico, no esporte, né? Eu queria, de uma certa forma, tentar ajudar de alguma forma nos dois últimos jogos. Fui para as férias, todo o meu trabalho que eu tenho feito nos anos anteriores, nesse ano, não tive condições de fazer por causa dessa lesão. Foi muito diferente essas férias para mim. Em termos de descanso foi bom, porque tive mais tempo, né? A gente teve mais tempo. Mas em termos de trabalho, o que eu costumo fazer foi totalmente diferente, porque me limitava muito. E nesse intervalo de tempo, eu tive uma proposta financeira estrondosa da Arábia, mas que, sentando com meus familiares, com o presidente, eu acabei por decidir que o melhor caminho era seguir a minha carreira aqui, terminar a minha carreira aqui, como eu sempre vinha falando. Talvez financeiramente, eu não vou ter mais esse contrato. Mas aqui me dá muito mais do que o financeiro. Então, isso foi conversado com a minha família, meus irmãos, meus pais, todos gostam daqui, amam aqui. Eu também. Então, em uma conversa com o presidente, a gente deixou bem claro que a gente gostaria de continuar aqui. É, praticamente. Eu já nem penso também, porque eu tenho outros planos também. E tudo aquilo que eu venho falando, a gente sabe que não é fácil, né? Hoje, no futebol, você cumprir algumas coisas, porque acabam acontecendo muitas coisas no intervalo que acabam mudando. Não por questões propriamente nossas, né? Mas por outras questões que envolvem não só a gente, mas decisões de outras pessoas. Mas que eu vejo que, nesse momento, foi a melhor coisa eu ter permanecido aqui, porque aquilo que eu venho falando, eu sinto que cada vez mais aqui no meu coração que eu quero cumprir, entendeu? Que é terminar aqui. O fim de carreira está próximo, mas não é para já. Com 34 anos, pensa jogar até o final do contrato que tem com o Benfica. Eu não me vejo jogar depois desse período e acho que é uma idade fantástica para terminar a carreira em alto nível. Acho que esse é o objetivo meu e o que passa pela minha mente é isso, é cumprir o meu contrato aqui e terminar aqui. Esta época, sempre que foi titular, marcou. Ao todo, são quatro golos em sete jogos realizados. Os últimos três, marcados de forma consecutiva. A lesão dificultou a entrada na equipa e para Jonas foi difícil ficar de fora. O problema está ultrapassado, mas há todo um trabalho de prevenção. Hoje, graças a Deus, eu estou muito bem. Estou muito bem. Estou 100% hoje, sem dores, sem nada. Mas, claro, todos sabem que eu tenho um problema ali que só vai passar porque eu parar de jogar, parar de treinar, parar de jogar em alto nível, como se exige jogar no Benfica. Então, a gente sempre tem que estar fazendo nossos trabalhos diários, nossas prevenções, como eu já vinha fazendo anteriormente, mas agora aumentou, aumentou por causa dessa questão minha da coluna. Ah, sofro demais, sofro demais. Mas, vixi, nesses últimos meses que passou, que eu não joguei e que eu fiquei mais de lado, né? Porque a gente não pode ajudar, de uma certa forma também limitado com a minha questão da coluna. Isso foi também, de uma certa forma, eu fui ficando um pouco triste também, sabe? Estava um pouco triste, mas depois aqui, com o nosso trabalho, no dia a dia, os companheiros aqui, eu me sinto em casa, entendeu? Então, eles me deram muita força também para que, aos poucos, eu pudesse estar retomando aquele espírito meu, aquela alegria minha. Então, acho que isso foi fundamental também para que eu possa, agora, aos poucos, ir retomando aquela forma de jogo que eu quero. O que eu for fazer agora, eu quero fazer bem, entendeu? Que seja... Tomara que seja muitos, mas que, por uma eventual ocasião, que seja pouco, mas que seja bem feito, sabe? Então, acho que esse é o que está mais claro na minha cabeça hoje. Com uma relação próxima com o golo, Jonas admite que, quando não marca, a semana é diferente. É essa a pressão que um avançado sente. Eu sinto a pressão de querer fazer o melhor e de sempre cumprir os objetivos, não só coletivos, mas individual, meu também. Isso já tem essa pressão minha desde quando eu cheguei aqui. E, com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo, né? Sempre para o lado positivo, a pressão vai aumentando, você vai colocando mais objetivos, você vai colocando mais metas. Eu sinto essa pressão todos os jogos comigo mesmo de fazer o melhor, como eu acabei de dizer. Estar no jogo, ajudar a minha equipe, de uma certa forma, claro, fazendo gols, né? Porque é a minha função e terminar muito exausto com aquele sentimento que eu fiz tudo e que eu vou para casa hoje satisfeito com o meu rendimento. Muito, 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 muito. Mexe muito. Quando eu não faço um gol, até eles brincam em casa que, às vezes, o humor meu é um pouco diferente, mas, claro, sempre colocando o coletivo. Se eu não faço um gol e a equipe ganha, tranquilo. Agora, se junta com um empate ou uma derrota, aí é difícil. Naquele pós-jogo aí, eu estou um pouco, fico um pouco bem triste. A vitória em Tondela pôs fim a uma série de resultados menos positivos. A derrota em Amsterdão mexeu um pouco com a equipa, que, no entender de Jonas, se ressentiu. Foram resultados atípicos, né? Que a gente não estava acostumado e, se não me engano, foram seis jogos, duas vitórias, um empate e três derrotas. E eu acho que o que mais pesou neste momento difícil foi... Eu acho que o gol contra a Jaques nos deixou muito... Muito triste e... Eu acho que o jogo seria para o empate. Acho que todo mundo, até pelo que o Benfica jogou, talvez teria... Eu me lembro, tivemos até mais ocasiões claras do que o adversário. Fizemos um belo jogo lá. Infelizmente, no último minuto, uma bola que toca no nosso jogador, desvia, a bola entra. Aquilo nos deixou muito para baixo. E o vestiário, a viagem de volta foi muito triste. E depois, contra o Belenenses, aquela coisa que, talvez, vamos recuperar aqui, vamos vencer. Começamos bem. Ocasiões, não vai fazendo gol. O pênalti também, enfim. Então, foram momentos que a gente estava... Acho que emocionalmente a gente não estava tão bem para encarar os próximos jogos, depois daquele gol do Ajax que nos deu a derrota lá. Acho que depois dos jogos, a gente estava um pouco voado, um pouco aéreo. E a gente não estava tão concentrado como deveria. E por isso a gente acabou perdendo, não só o Belenenses, mas também o Belenenses em casa. E depois, quando a gente tinha que despertar, logo foi o Ajax. Fizemos uma boa partida, no meu modo de ver. Não vencemos, infelizmente, mas do que a gente estava jogando em termos de resultados, o Ajax é uma equipe muito qualificada também como a nossa. E depois voltamos a vencer o Tom Dela, que foi agora há poucos dias anteriores. Então, acho que o momento mais difícil foi contra o Ajax. As derrotas trouxeram alguma contestação nos adeptos. Uma reação natural num clube habituado a ganhar. Sim, é normal. Quando você não ganha numa equipe como o Benfica, a cobrança vai sempre existir. Não só da parte dos adeptos, mas nossa também. Aquela cobrança de querer fazer logo o resultado para passar toda essa nuvem negra. E a contestação é aqui, em qualquer lado, em qualquer time. Eles têm o direito. Eles também são parte dessa instituição. Mas que, ao mesmo tempo, eles reconhecem também, não só o trabalho do Rui Vitória, mas os jogadores que estão aqui. Que, nesse momento, não tem outra maneira a não ser voltar a vencer. Voltar logo ao que a gente está acostumado. Aqui nas primeiras colocações. A gente sabe que a Champions é difícil. Mas, quando o período não é tão bom, é normal que haja algumas críticas, não só do treinador, mas também para nós, jogadores. Muitos jogadores foram criticados também nesse período, que é natural. Então, acho que isso faz parte do futebol. No final do jogo com o Ajax, no Cheio da Luz, houve críticas às declarações de Grimaldo, que pediu o apoio dos adeptos. Jonas expõe agora o seu ponto de vista. Eu acho que a equipe, naquele jogo, eu até depois, na entrevista, acabei conversando com um dos jornalistas, que, na hora, ele perguntou para mim como faz para não vencer. O torcedor já não aguenta mais vocês falarem e não fazer os resultados. Mas eu disse, naquele momento, que, se a gente jogar, como a gente jogou contra o Ajax, a gente está mais próximo das vitórias. E que, na hora, depois, o jornalista falou assim, mas o torcedor não quer saber disso, ele quer saber de vitória. Sim, eu entendo. Mas, talvez, naquele momento, pela maneira que a gente jogou, pela maneira que a gente se comportou em campo, talvez o Grimaldo pensou... Ninguém está pedindo aplausos depois dos jogos, mas, também, eu acho que, pelo que a equipe mostrou, garra, muita entrega, muita luta, diferente dos outros jogos, que, aí, sim, a gente tem que concordar com o torcedor que as críticas, para nós, teria que ser pelo que a gente estava jogando. Eu acho que, talvez, ali, teria que... Não estou pedindo para aplaudir, mas, também, as vaias, a contestação daquele jogo, eu acho que não foi, também, legal da parte do torcedor, naquele jogo específico. Então, foi, mais ou menos, foi o que ele passou, naquele momento, em relação a isso, daquele jogo específico. Neste momento, o Benfica está a quatro pontos do líder. Uma pontuação recuperável, numa luta que vai ser até ao fim. Sim, tem outros... Tem vários exemplos do futebol, né? O Porto estava a dois, já está a quatro. Então, daqui a pouco, pode ser nós, também. Nos outros anos anteriores, que a gente venceu, tivemos a oito, a sete, a quatro. Isso vai até o fim, entendeu? Então, vai até o fim. Esse ano, eu acho que vai ser, acho que, um pouco mais emocionante, porque algumas equipes vão entrar junto com... com o que, normalmente, seria os três, né? O Braga. O Braga chega. O Braga chega, até porque, além de ter uma equipe boa, um treinador muito bom, eles estão disputando só competições, também, nacionais, entendeu? Então, faz com que eles não viajam tanto para o exterior, para o estrangeiro. Então, isso também, de uma certa forma, ajuda bastante. E acho que entrou mais uma aí, que vai ser emocionante, vai ser bom. Isso é bom. Fortaleza, futebol português e também é importante mais times na briga até o fim. Esta temporada é marcada também pela despedida do capitão Luizão. A abraçadeira continua em boas mãos, mas ninguém fica indiferente à saída de uma grande figura do Benfica. É estranho, né? Estranho, estranho. A gente... Eu, assim... Eu sou um... um amigo, né? E que a gente está sempre fora de campo junto, com as nossas famílias. Eu estou sempre em contato com ele, mas a gente... Isso não se ganha de um dia para o outro, mas a referência hoje, a gente... do Luizão, que a gente sempre teve, né? dentro do balneário, dentro dos jogos, a gente já não tem mais. Infelizmente, a gente tem que ser bem sincero em relação a isso. Claro que outros jogadores agora vão assumir essa responsabilidade. Por exemplo, o Jardel, que hoje é o primeiro capitão, que está há muitos anos aqui e que tem totais condições de assumir esse papel. Mas a gente perdeu, além de um grandíssimo jogador, uma grande pessoa, um grande líder, que... mas faz parte, faz parte. Isso vai renovando, né? Eu acho... Não, eu particularmente não, porque eu sempre venho falando com o Luizão, ele já vinha conversando comigo, ele sempre dizia que era a última temporada dele e que ele estava fazendo de tudo, ele estava muito desgastado fisicamente, mentalmente. E... Eu até conversava com ele e quando ele acabou manifestando esse desejo, não só para mim, mas para todos, eu disse, Luizão, você está tendo muita sabedoria para parar no momento certo, na hora certa, sabe? Então, você jogou em alto nível, está terminando em um clube fantástico, no momento certo, então, acho que... E você ter sabedoria, ele tem muito, então, acho que foi o momento para ele, ele está bem... Já vi ele muitas vezes depois, ele está bem aliviado, ele está bem contente que o período que ele esteve aqui, ele fez de tudo para defender esse clube e nossos companheiros dentro de campo. Jonas Admir já pensou em como estará o final da carreira, mas para já, o pensamento é desfrutar. Sendo jogador mais velho, tem um papel forte dentro do balneário. Olhar pelos mais novos é algo que também gosta de fazer. Imagino, 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 porque a gente também não pode esconder esses momentos, né? Acho que é natural isso, quando você chega a uma certa idade, quando você também vai tendo alguns problemas físicos, você também acaba pensando nesse sentido. E eu não vou mentir, eu já tenho pensado algumas coisas assim, em relação ao meu futuro, mas agora é desfrutar. Hoje eu sou o mais velho, né? Saiu o Luizão, saiu o Eliseu, o Paulo Lopes, sobrou para mim o mais velho, né? O Júlio também saiu, exatamente, os mais antigos saíram, os mais velhos que eu, então eu sou o mais velhinho, mas assim, a responsabilidade de todas, claro que a gente está mais tempo aqui, a gente é um dos jogadores mais experientes, sou o mais hoje, o mais velho, mas eu também gosto de passar tranquilidade para os mais jovens, principalmente para aqueles que estão aqui no Seixal e que aos poucos vão subindo para a equipe principal, a gente passa aos poucos tranquilidade para eles, confiante, porque também desenvolvo melhor, não só para eles, mas aqueles que vêm de outros clubes também, de outros países. Primeiro de tudo que eu gosto de dizer, uma palavra-chave que eu costumo também levar para a minha vida é humildade, ter humildade e trabalho, e trabalho, então acho que ao mesmo tempo que eles chegaram aqui com humildade, com trabalho, lá embaixo, eles também têm que manter essa forma aqui, entendeu? Então acho que não tem muito segredo, passar tranquilidade para eles também, nos treinamentos sempre estar conversando, ajustando, o Mister também tem ensinado muitas coisas, e a gente também com a nossa experiência vai ensinando muitos posicionamentos para eles, dentro de campo, nos jogos, nos treinos, mas acho que é isso, é humildade e trabalho para que eles possam ser grandes jogadores, e que tem muitos aqui hoje que já se falam desde a época de juniores, juvenis, que já ganharam europeus e tal, mas que tem que provar agora na equipe principal, e eles sempre tem todas as condições, tem uma estrutura fantástica, e acho que agora depende deles terem esse foco, e a maioria, a maioria não, todos eles são bons garotos, são, pela idade, às vezes fico pensativo, a idade deles, estão bem maduros para encarar esses desafios, que também, de uma certa forma, vem aí daqui para frente na carreira deles. Jogador realizado e com vários títulos conquistados, a Jonas faltou o Mundial para o Brasil. Não, mágoa não. A única coisa que talvez passava na minha cabeça era ser testado nesse período até 2018, ter tido uma oportunidade de eu chegar lá e mostrar o trabalho que eu vinha fazendo no Benfica. Então, se vocês me perguntarem, ah, você gostaria de ir para a Copa do Mundo? Não, eu gostaria de ter uma oportunidade para mostrar o meu trabalho, isso eu teria condições de estar. Mais isso, mais assim, isso não me tira o sono, de nenhuma forma, bem tranquilo em relação a isso, fiz o meu melhor. E, se a gente não vai de uma certa forma, acaba torcendo de outra, porque é a nossa seleção, eu já estive lá também, mas não tem nenhuma mágoa. Sem rancores e de bem com a vida, Jonas está de olhos postos no presente. O que já foi feito, traz sentimento do dever cumprido. A minha idade agora. A minha idade, acho que, assim, tudo que já passou em minha vida foi, tem sido, tem sido, tem sido muito intenso, tem sido fantástico até agora, bons momentos, maus momentos, mas que me deixa muito satisfeito com tudo que eu já passei, e agora, como você, no início, é desfrutar, não tem outra maneira, entendeu? Principalmente nesse momento, o meu agora, entendeu? Então, acho que, é isso, até porque, já estou nos últimos, já estou no período final da minha carreira, então, acho que é isso. É tempo de desfrutar em todos os momentos, no Real Vado, e é tempo também, de continuar a apreciar, os gols de Jonas.